Chegando a fortaleza, a mãe e as duas filhas que foram sequestradas pelo pai. A helicóptero do seu pai chega, olha aí, os familiares, as crianças, olha só. A mãe com a... Eu vou trazer um bonita, olha aí, na verdade, eu vou trazer aqui um baleia, coisa linda. É só planando lá a Polícia Militar aí no São Paulo. Planando. 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 Planando.